Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar mais um mod BR Insano Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Antes de mostrar o carro eu gostaria de agradecer a todos que estão ajudando o meu canal Que estão fortalecendo os meus vídeos com likes, com favoritos e compartilhamentos desses vídeos magníficos de mods Então muito obrigado mesmo a todos e vamos ver se batemos 500 likes nesse vídeo Então deixa o seu like aí monstrão, que o Mercena voltou tio E o mod desse vídeo é dessa caranga Uma passateira 1988 Ó, tem 3 aqui Um branco, um preto e um vermelho Dá uma olhada cara Passatão monstro É like hein família, é like Olha que show Tem um adesivo aqui gigante do Bob Esponja Na lateral também Tem um adesivo Cara, esse carro velho É antigo, mas Ele tinha um jeito esportivo muito foda cara Né A sensação de andar num passate cara É incrível É Não tem tantos hoje em dia nas ruas Esses carros O passate É difícil você ver um passate na rua As vezes vê, mas Meu, é muito difícil cara Golzinho Quadrado você vê de monte Mas passate Dos antigos Quadradinho É difícil você ver cara E E quando você vê geralmente É É tunado cara É carro turbinado Que a galera curte muito É Esses tipos de carros para turbinar Ainda mais com motor AP né tio 1.8 1.6 Né Os carros são Insanos Dá uma olhada nesse aqui Galera Muito foda o carro velho Eu vou mostrar o meu Vermelhinho Esse aqui é meu tio Esse é meu Ó lá Dá um ligo No carro Tá até lacrado velho Ó Olha as rodas família Show hein Digno de um passate Show de bola velho Dá uma olhada aqui dentro Ó Volantão de Santana É É maluco É isso aí Então vamos fazer alguns testes No carro É Primeiro eu vou fazer o teste aqui De tiros Pra ver se o carro Tá sofrendo danos Aí galera Tá sofrendo hein Ó Quando eu atiro aqui Ficam As marcas Da Das balas No vidro não acontece nada Geralmente Os mods É O vidro Simplesmente É uma textura né Mas eu mostrei aí O mod do Maserati E simplesmente Quando eu atirava no vidro O vidro Se espedaçava Todo Então galera Funcionando aí Ó Olha Furou o pneu tio Furou o pneu cara Que loucura É passate tio É a pezeira aqui cara É a pezeiro Show de bola Galera O carro sofre danos de tiro Vamos acertar aqui ó Aqui na No farol Não acontece nada Nem lá Na lanterna Ih Na lanterna Explodiu Cara Estourou tio Na lanterna Já Já se destrói Beleza Ó A tampa aqui Do tanque de combustível Vamos fazer o seguinte agora Vamos pegar o Passate preto E fazer o teste Das batidas Isso mesmo irmão Só que antes disso Eu vou abrir o carro inteiro Ó Mostrar aqui o interior Ó Dá uma olhada no interior Opa É normal galera Você pegar um carro antigo desse E conseguir ver o asfalto Como Vocês podem ver aqui ó Tem uma falha ali Uma corrosão E conseguimos ver aí O asfalto Aqui O apzinho É Deve estar em fase beta Ainda falta terminar Algumas coisas Certo Ó O painel Simplesmente É uma textura O velocímetro E o contagiro E o contagiro Não funciona Beleza Vamos abrir o carro Cara Família Já estava esquecendo Né Dos créditos Esse carro Ele foi aí Modificado Para o GTA 5 Pelo Mike Cavalcante O link do canal dele Vai ficar aí na descrição Também O link do mod Ó galera Caraca Não acredito Irmão O mano Colocou aqui ó Abriu o porta malas O mano colocou Dois falantão Nitro de mil Caraca Cachorro Duas cornetas E dois tweeters Cara Pagar é pancada Tio Pancada 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 do Youtube É isso aí irmão Sempre inovando Parabéns aí tio Parabéns Olha aqui Vamos olhar o motor Aí galera O motor É esse É de um Passat mesmo Cara É de um Passat mesmo Ó Dá uma olhada É apenas uma textura Mas ficou bacana Por Dar pra Pra gente ver Que é de um Passat Mesmo cara Olha isso Ó Um Apezão Monstro Turbinado Show cara Show de bola Parabéns aí Irmãozinho Eu vou utilizar Eu vou utilizar aqui O branquinho Pra fazer o teste Das batidas Então vamos lá Já tá todo ferrado Mesmo Nossa Mano Deu uma pancada Ali no meio Para-choque Já ficou Bamba 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 Vamos dar aqui Uma batida De ré Nossa Mas tá muito devagar Isso cara Eita Já não tem Que loucura Véi Vai vai Hum Agora amassou Hein velho O carro tá Todo torto Família Caraca Velho Que loucura Nossa Olha essa frente Como ficou Já era Um Passat Um Passatinho 1988 Agora vamos dar Aquele rolê Monstro Na quebrada De Passat Irmão Olha isso Que top Galera Show de bola O Passatinho Olha isso cara Que show Ficou muito Da hora Olha o outro Aqui ó Já tem Outro Passatinho Aqui cara Tá com a mina Quer vir pro racha Aqui tem Turbinitro Cachorro Vai segurando O negócio É épico Vamos Acelerar Caranga Mostrar Que a gente Sabe Pilotar Tio Ó Aqui é Malandro Cachorro Aqui é malandro Ó Ó Vamos Ó Quem segura Isso O cara 200 km por hora Monstro Cuidado aí Cuidado aí Nossa mano Tive que jogar na contramão Aqui é piloto de fuga Tio Aqui é piloto de fuga Irmão Vai segurando Vai segurando Ó Ó Ó Nossa mano Que louco Tio Brecou no meio Da rua Ó Vai segurando Vai segurando Opa 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 No drift De cachorro Aqui é Monstro Mano Passateira Frenética Mano Ninguém segura Tio Ô Brecou Brecou Eu que quis fazer Isso Certo Eu que fui lá Subir em cima Da guia De boinha Normal Frenético Né família O Passate Monstro Show De bola Ó Caraca Vai 200 km por hora Tio Vai segurando Ó Ó Olha o maluco de minimota Aqui Galera Eu vou ficando por aqui Com esse mod Espetacular Aí Do Mike Cavalcante O link do canal dele Tá aí na descrição Assim também É O link do mod Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu comentário O que você achou Desse mod E se você gostou Deixe seu gostei E seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo 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 Amém.